Ai 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 Certo Agora é lendo pra ver se tá certo Vai, vem cá 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 Aí ó Vai, vai Caleiro agora Vai Vai lendo do carro 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 3, 4 3, 5 6 7 8 7 8 9